Ninguém pode me parar Com Jesus Ninguém pode me parar Ninguém pode me parar Ninguém pode me parar Com Jesus Ninguém pode me parar Com Jesus Ninguém pode me parar Ninguém pode me parar Ninguém pode me parar Numa bela amanhã Ressuscitou, ressuscitou 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 Foi ao céu e um dia Voltará, voltará Foi ao céu e o dia Voltará, voltará Foi ao céu e o dia Voltará, voltará Foi ao céu e o dia Voltará, voltará Estou me preparando pra subir com ele Ninguém pode me parar Ninguém pode me parar Estou me preparando pra subir com ele Ninguém pode me parar Ninguém pode me parar Terei Jesus sentado ao lado de Deus Ninguém pode me parar Ninguém pode me parar Terei Jesus sentado ao lado de Deus Ninguém pode me parar Ninguém pode me parar Ninguém pode me parar É real Não há ver metida O céu é real E lá não há ver a doão Não há ver a choro Não há ver a luta Não há ver a problema Não há ver a doença Não há ver a nada Não há ver o inferno Não há ver a guerra Não há ver a microfone Não há ver a competição Não há ver a altar Não há ver a Instagram Não há ver a Facebook Há no céu o próprio Deus, e ele me mata, e o próprio Deus me mata Comece uma ação pra Jesus, mais uma ação pra Jesus, vem Canta-se conosco, andarei, canta Andarei com ele na sua chão, ninguém pode me parar, ou ninguém pode me parar Andarei com ele na sua chão, ninguém pode me parar, ou ninguém pode me parar Andarei com ele na sua chão de ouro Andarei com ele na sua chão de ouro Vamos declarar isso aqui pra o que Deus tem pra nós, que ainda nós nem vimos Mas a fé nos dá certeza Eu declaro pra minha vida que ninguém andarei Ninguém pode me parar, ou ninguém pode me parar Ninguém pode me parar, ou ninguém pode me parar Andarei com ele na sua chão de ouro Andarei com ele na sua chão de ouro É tempo de pegar o céu Ninguém pode me enganar 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 Ninguém pode me parar 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 Eu só vi você cantar comigo Eu começo a pensar, Felipe, nas coisas que Satanás Tentou jogar diante de mim pra me parar Me jogar em cima de uma cama e não me deixar mais acreditar no sonho de Deus Mas nesta noite nós declaramos sobre a nossa igreja Sobre as promessas, sobre a nossa vida Ninguém pode me parar 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 Dá-lhe, vem aqui Dá-lhe, vem aqui Se você quiser ir ao outro nível Declare agora Ninguém pode me parar Ninguém pode me parar Dá-lhe, vem aqui Dá-lhe, vem aqui Ninguém pode me parar 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 Não pode me parar Não pode me parar Não pode me parar Não pode me parar Ninguém pode me parar Ninguém pode me parar